Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base da DLC 2, né, quebrando o gelo, deixa eu só ver aqui se tem roupinhas aqui, tem suéter aqui pra galera, ó, continuar distribuindo suéter aqui pro meu povo, aí, mais um aqui, pronto, todo mundo suéterzinho, aí, vamos minimizar aí os efeitos do frio nessa galera, vai entrar mais um? Claro que vai, por que não? É coração de mãe, ó, 10 de cozinhar, pulmão de mergulhador, mais um cozinheiro? Pode ser, quem vai ser? Ó o Juliano aí, ó, aí o caudaço aí, obrigado Juliano, por apoiar o canal, seja bem-vindo, boa sorte, e você vai precisar. É, bom, eu preciso mexer com esses bichos aqui nesse episódio, né, é, ué, 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 ai, cara, meteram uma saída de líquido na árvore? Quando foi que colocaram isso aqui? Você tá de sacanagem que os caras meteram uma gambiarra dessa na... Não, não é possível, não é possível. Tá bom, ok, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, mano, vai... Mano, isso é muita gambiarra, é muita gambiarra, os caras meteram a saída de líquido na árvore, velho. Ai, ai, vamos lá, vamos ajustar esse troço aqui. Eu quero fazer um viveiro de tamanho máximo pra essa foca, tá, igual eu fiz com os outros aqui embaixo aqui. É, pra fazer isso, eu preciso de 96 de tamanho, mas pra cada duas focas é uma árvore, então eu precisaria de quatro árvores dessa Bombon Tree. E ela tem que ter alcance pelo chão pra eles. Né, então vamos usar... Essa área aqui, ó. Eu consigo colocar uma escada aqui? Pra eu fizer isso aqui, eu consigo colocar uma bomba aqui, né? Deixa eu ver. Esse aqui eu me coloco sempre numa situação muito confortável nesse jogo, tá? Porque o que eu faço geralmente no início? Eu rucho comida, oxigênio e duplicantes, né? Que foi exatamente o que eu fiz até agora. Ih, faltou lugar pra um duplicante comer. É, o tamanho aqui ainda tá dando? Ah, vai até 120, né, o tamanho dessa sala, é verdade. Atualmente está com 92. Vai ficar muito duplicante ainda aqui dentro, dá até pra puxar mais pra cá ainda. E eles que lutem aí. Vamos colocar alguns Oxylite Sconcer aqui pra eles? Eu nem sei se eu tenho Sconce. Mas deixa aí pra eles. E aí eu vou colocando aqui. É, um, dois, três, quatro, um, dois, três... Acho que é aqui, né? É. Dessa forma. E aí o que acontece agora? Eu simplesmente solto a coleira. Então pode ver, os duplicantes estão soltos na base aí. Tudo que eu peço pra fazer geralmente acontece muito rápido. Não preciso me preocupar com comida, não preciso me preocupar com oxigênio, com mão de obra. Então agora é só alegria, gente. É só alegria. Eles fizeram uma outra alteração. Lembrei agora qual foi a outra alteração que eles fizeram. A estação de agricultura. Agora eles conseguem, sim, dar o toque do agricultor na Pike Apple Bush e na Plume Squash Plant. Tá? Essa daqui eu não sei, tá? A Bombon Tree eu não sei se... Pela descrição dá, né? Pra fazer com a Bombon Tree. Mas deixa eu ir subindo aqui. Quero alcançar o resto desses bichos chatos aí. Uma foca só não dá, né? Pera aí. Tá certo? É... E aqui, ó. Pronto. Quem tem que escavar, que escape. Vamos lá, deixa eu... Ver agora esse troço aqui. Ah, como é que nós vamos fazer? Eu preciso tirar o etanol. Então, vamos colocar uma bomba de líquido aqui. Certo? Certinho. E aí, eu preciso... Eu preciso de um espaço aqui. E mais um espaço aqui, né? Seria. E... Como é que eu planto esse troço? Eu posso plantar ele assim, ó. E aí, eu preciso de dois espaços entre cada um. Um, dois. Um, dois. Dois. Assim. Então, esse aqui seria o mínimo. Certo? E essa área aqui de cima aqui, pode arrancar. E aí, eu preciso que os bichos pisem na lateral pra poder... É... Mamar no tronco do... Do... Da bombom tree. Puxa aqui. E aqui. Certo? Vamos puxar a mão um pouquinho até. Porque eu preciso aqui dentro ainda de quê? Do quê, né? Não de quê. Do quê? Vamos cavar isso aqui. Esse bicho aqui, eu já posso até trazer pra cá, pra dentro. Ih, eu fechei aqui e não coloquei o cano, né? Vou colocar o cano aqui. O cano pra cá. E o fio... Pra cá. Pra cá já tem mercúrio disponível aí. Mas, mano, vocês estão ligados, né? Se usar mercúrio... Como material de construção... Se a temperatura ficar acima de menos 38... Cadê o mercúrio aqui, ó? Mercúrio. Se a temperatura ficar acima de menos 38.8... Vai virar líquido. Tá? Então, mano, não adianta chorar. Não tem chororô. Opa! Cliquei sem querer aqui no teleporte. Não, não quero ver destino, não. Não me interessa o destino. O que me interessa é a viagem. Vou ver para... Cá. E aqui a gente começa a plantar já as bombom tree. Plantar. Eu preciso fazer outra agora, então, pra tirar automaticamente... É... Eu preciso fazer uma plantação de bombom tree também, né? Agora... Aqui já tá contando como cozinha? Já? Pior que já. Ó, a fritadeira tá aqui no esquema. É... Tiraram o sal, né? Tirou o sal, não usa mais sal. Então, agora é só tello e plume squash. E o tello a gente só vai ter criando as foquinhas. Né? A única maneira é matando foca. E elas dão 50kg de tello cada foca. É... Usa 1kg. Cada produção de batata. Então, eu acho que dá pra ter um hate legalzinho aí, a princípio, né? Mas vamos continuar. É... Uma estação de tosa... De cuidados, na verdade. Não é de tosa. E... Eu preciso fazer a pesquisa disso aqui, né? Cadê? Já terminou as outras? Mas disso aqui, ó. Critter condo. E planta o resto. Aí, eu tava pensando o seguinte. Esse cristal aqui, ele dá luz pra sempre de graça. Certo? Então, qual que é o problema de eu mover um cristal desse aqui pro pé de cada árvore? Nenhum. Tem cristal pra caramba. Mano, é... É só isso. É só mover. Coloca aqui. E coloca aqui. Tem mais cristal? Tem mais um aqui. Vou ver pra cá. Eu tinha mais algum em algum lugar aqui. Onde que é? Ah, tem aqui, ó. Pô, eu não queria entrar aqui. Mas tá tão fácil esses dois cristais. Deixa eu ver. Mano, esses cristal aqui, vocês se ligaram, né? Isso aqui pra plantar... É... Fruto de seda também. Delicinha. Né? É a área que ele pega aí de iluminação. Só colocar no pé da planta, ó. Aqui, ó. Cada um desses aqui no pé da planta. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Sete plantas do... Sete frutos de seda. Sete frutos de seda. O que que tá dando iluminação aqui? O fogão da iluminação também dá. Ah, também dá iluminação. É. Mano, é umas mecânicas que vão entrando que a gente, né? Ok, né? A gente só vai aceitando, mano. Faz sentido? Pra mim, não faz. Tá? Colocar um troço de Zegui. Não faz sentido. Certo? E agora? O que que você faz com isso aqui, ó? O que que você faz com a luminária? O que que você faz com a lâmpada de teto? Que eram estruturas que davam o mínimo de iluminação necessário pra alguma coisa. Agora você só sai pegando esses... Deixa eu até abrir aqui logo. Você só sai pegando agora esses lumiquertos aqui, ó. Aqui já tá iluminado, né? Quando ele vem trabalhar aqui, já tá iluminado por causa do... A não ser que o local de trabalho iluminado... Deixa eu ver. Não, tá dando, ó. Não tem... É iluminação mínima, tá? É qualquer quantidade de iluminação já vai favorecer já a velocidade de trabalho do seu duplicante. Então é só você sair espalhando esse lumenquertos pela base inteira e você não precisa mais construir nenhuma estrutura de iluminação no jogo. Acabou. Simplesmente isso. E aí um Critter Kondo pega três de tamanho, né? O bicho maldito sai daí de baixo. Já tá crescendo já aqui? Já, já tá. Olha lá, ó. Aí você sai pegando isso aqui e vai movendo para os locais onde precisa estar iluminado para aumentar a velocidade de trabalho dos duplicantes. Por exemplo, as estações de trabalho aqui, ó. Aqui, ó. Mover para aqui, ó. Se eu colocar aqui no meio, pronto. Já tá iluminado tudo aqui e já ganha o bônus. Dentro das plantações, tudo, tudo. Só sair espalhando esse bagulho aí. É como eu falei. Pra mim não faz sentido nenhum. Colocar uma estrutura dessa no jogo. Você mata outras. Você tira a utilidade de outras estruturas. Escolha um modelo. 18 duplicantes. Vamos para 19? Puts. 11 de Atlético. Ah, e narcoléptico, mano. Eu não sei se vocês sabem. Muita gente não sabe, tá? Eu já vi youtuber aí. Famosíssimo aí. Mano, completamente perdido no jogo em termos aqui do que dá esses pontos aqui para os duplicantes, tá? Cada status negativo desse daqui, ele aumenta a quantidade de pontos do duplicante, tá? Então, por exemplo, aqui, a base, a base eu acho que é 3, não é? Acho que a base é 3. Cada um desses status negativos aqui, ó. Desses traços negativos. Ele aumenta a quantidade de pontos que o seu duplicante ganha. Tá? Então, por isso que duplicantes que vem com um traço só, geralmente, e com vários negativos, vem com status muito alto. Tá? Porque, se eu não me engano, o narcoléptico é um que dá mais pontos. Ele dá mais 5 pontos, tá? Então, 5 pontos de Atlético aqui, tá vindo do narcoléptico. Tá? E o resto tá vindo desse aqui. Acho que bichinha irritada é mais 2. Imuno suprimido, acho que é mais 1. Mas o narcoléptico, eu tenho quase certeza que é mais 5. Tá? Então, se você ver um duplicante com muito ponto, que nem aqui, ó. Roncador. Roncador também acho que é mais 5. Tá? Acho que roncador também é mais 5. Acho que são os únicos dois que é mais 5. Acho que é o roncador e o narcoléptico. Não tenho certeza. Depois eu vou fazer. Talvez eu faça um vídeo a respeito, porque eu nunca vi ninguém falando sobre isso, inclusive. É... Mas essa quantidade de pontos que vem muito alta, tá? São status negativos. Quanto mais traços negativos o duplicante tem, mais pontos ele ganha. E se ele tiver um interesse só, fica somente um interesse. Tá? Se ele tivesse mais interesses, 2, 3 interesses, seria distribuído. Então, por isso que você vê duplicantes com um interesse só, estrumbado de ponto. Eu não quero pegar narcoléptico. Mas eu vou pegar. Vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar. Vou pegar. Quem vai ser o cidadão? S! Obrigado, S. Seja bem-vindo. Seu nome é um perigo em inglês, mano. Isso é um perigo. Ainda bem que nós estamos no Brasil. É... Tá pesquisando o Critter Condor, tá? Tem mais foquinha pra trazer? Tem mais uma aqui. E depois... Pra cá. Eu preciso de... 8. Só preciso fechar aqui, né? É... Esse aqui vai ser o tamanho. Então, se puxar daqui pra cá... 68, 85... 1, dá 102. 85. 95 aqui, ó. Deixa eu puxar mais um pouquinho pra trás. Dá 95. Mais dois pra trás aqui, né? Ah, fazer o quê? Deixa eu ver se é isso aqui, não. É, deu 95. Precisa de mais um. Aí aqui eu tenho que fechar, certo? E eu preciso passar... Nessa altura aqui, ó. O teto. Fazer ele ali primeiro, depois eu desconstruo aqui, né? Acho que é melhor. É... Deixa eu isolar esse lado aqui. Porque não vai vir um calorzinho que eu não quero. Tá aqui, ó. Isolar. Acho que eles não alcançam essa altura, né? Pra isolar aqui. Tá, agora já foi, Marcelo. Parabéns. E aqui em cima aqui eu não preciso isolar, não. Só tem aqui. Tá caindo água aqui. Como tá vindo essa água? Bom, aqui tá derretendo, né? Aqui já era esperado, já. Vamos... Fazer uma limpeza? Como é que você faz a limpeza, Marcelo? Geralmente eu jogo tudo lá pra baixo. Mas como vai ficar muito longe, de repente... Vamos achar um lugar aqui pra fazer uma limpeza. Acho que vamos jogar pra cá. Coloca aqui uns... Uns quatro dispensadores automáticos, certo? Eles estão ficando com o status de imune ao pé molhado. Mas só durante 120 segundos, ó. Começou a sair as plumes quest já. Então já tá alimentando aqui, ó. Como é que é esse troço aqui? É, eles estão apertados. Mas tá crescendo o pelo deles. Tá? Mesmo eles estando apertados, eu não ligo não. Porque eu quero realmente que o pelo deles cresça. Deles cresça. E aí, o que nós faremos agora? Hum, entupiu aqui, ó. Filha da mãe. Sabia? Eu sabia, eu tinha certeza. As duas ficaram pra fora. Move pra cá. E move pra cá. Eu vou abrir aqui, só pra ver se ela volta. Aí, se ela voltar pra cá, eu pego ela de volta. Tem mais foquinha? Sai que tempo. Move pra cá. Ah, fugiu. É coisa... Ignora, né? Move pra cá. Mano, é imprescindível começar com um duplicante com... É, mover criaturas, né? E o outro com engenharia mecatrônica. Apesar de eu não ter usado a engenharia mecatrônica ainda. Mas... Foi porque eu não quis mesmo, na verdade, né? Poderia já ter usado já autocoletor em vários locais. Tá. Ah, consegui puxar todo mundo, ó. Aí, aqui agora é só fechar. As árvores já estão em 58%. Portanto, assim que eles fecharem aqui, os bichos começam a ser escovados. Putz, isso aqui é muito ruim, né? Tem que ter um piso embaixo pro duplicante conseguir mexer ali. Conseguir escavar. Tem um pouquinho de néctar já aqui. E vamos liberar mais árvores. Eu vou plantar essas daqui em outro lugar. Tá. Fazer o banheiro. Apesar que tinha um de água poluída. Qual que era o de água poluída? Deixa eu só ver aqui. Era esse? Lama fria aqui, ó. É bem interessante esse aqui. Pra eu já começar a fazer fertilizante. Porque vai fosforito. Fosforito, água poluída e terra, né? Ó, aí agora que tá aqui o suspensador automático. O que você precisa fazer simplesmente? Você coloca... Ué, eles tiraram a... Nossa, minha garganta tá uma beleza. Mas no standard aqui eles colocaram... Parece que tá tudo aqui. Se eu colocar tudo... Ah, não. Tá separado ainda. Aí você coloca tudo, ó. Uma sub alta, 9, por exemplo. E... Pera aí, gente. Calma. Faltou aqui. Coletar somente. E aí você copia. E cola nos demais. E aí sai colocando... Dando um K9 aqui. Ou um K8, 7. Tanto faz. É a prioridade que você quiser. Nas áreas onde você quer limpar. Eles vão levar tudo isso... Pra um lugar só. Assim, ó. Todas as áreas que você acha que... Ih, caramba. Duas camas ali foi pro saco, hein? Quem viu, viu? E aí você vai limpando, ó. Isso aqui é etanol, não é? Tá limpando tudo. Olha lá. Eles vão trazendo tudo pra um lugar só. E aí esse etanol nós podemos... Dispensar. Tem nem uma beirolinha livre? Tem aqui, ó. Estão colhendo ainda, né? Muito alvéolvera. Essa água aqui... Será que tá vindo de dentro dos canos? Opa, tá esquentando no meio da base, hein? Olha o perigo aí. O Marcelo chegou. Beleza, já tá escovando. Acho que vai ser o tempo certinho delas ficarem domesticadas e começar... Ah, é. Inclusive, vamos colocar aqui pra... Não colher. Tá. E aí eu quero mais um desse. Vocês vão entender por quê. Porque eu quero fazer plástico com o néctar. Acho que eu vou colocar aqui pra cima mesmo. Aí aqui eu não preciso do chão, né? Dá pra seguir o mesmo esquema? Dá pra seguir. Seria assim, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Deixa assim. Que tamanho que dá... É noventa e seis, né? Ui, dá certinho. Ah, não dá certinho que eu preciso colocar... Tá bom. Vou colocar a estação, né? Só escavar aqui. Puxar aqui. E fecha aqui. Essa daqui eu vou cancelar. A gente coloca aqui a estação de agricultura. Ops. Aqui assim. E aí sai colocando esse troço no pé das árvores também. Tem mais um aqui, ó. Tem mais algum vacilando. Vou nem clicar no véio ali, que o véio já crashou o meu jogo uma vez. Tem mais algumas bombom tree pra cá, certo? Só neve que precisa. Quanto de neve eu tenho a propósito? Deixa eu ver aqui uma nevezinha. É só clicar aqui, ó. Limba. Ué. Tá bugado? Mostrou o trigo das neves. As ideias. Ó. Neve. Ó lá. Aí não dá não, pô. Só comigo acontecem essas coisas. Deixa eu ver isso aqui. É. Tá... Tá uma beleza, né? Vamos ver todos aqui. Neve. Mano, vocês tão vendo isso, né? Eu acho que eu não preciso falar, né? Tá. Calma, gente. Tá no beta. Vai melhorar. Só não tá vindo oxigênio pra cá, né? Vamos... Pera aí. Vamos transicionar melhor esse oxigênio pela base. Tocando isso aqui pra alguns blocos de malha. Não tá passando. Aí, assim é melhor. Aqui também, ó. Aqui também. Tem mais lumen quartz por aí? Só tem o diacho do... Como é que é o nome? Vagalume. O tanto de neve que tem. E são blocos grandes de neve, né? 400 quilos, ó. Uma faixa aí... Uma média aí de 500 quilos os blocos de neve. Inclusive os que tão no espaço. Não. Os do espaço são bem pequenos, ó. Apesar que tem... É, não. São bem pequenos mesmo os do espaço, ó. Do bioma do espaço. Os blocos de neve são... São pequenos. Os do bioma do Nectar. Eles são blocos bem robustos aí de neve. Ok. É... Certo. Acho que tá faltando só... Não tô em muita coisa, não. Sei lá, aqui. Só preciso chegar até aqui, ó. Acho que eles tão priorizando limpar a base por causa da sub, tá? Eu coloquei sub... 9. E como a prioridade tá meio que equiparada... Aí eles tão priorizando limpar a base, mas não há problema algum. Eu já posso trabalhar com vapor também. Por que não? Vamos pro vigésimo? É... Resistente ao frio? Resistente ao frio? Virou... Virou modo, né? Tá saindo na urina aí, resistência ao frio. Agricultura. Venha. Quem é de tu? É o Ed. Seja bem-vindo, Ed. Obrigado aí, mano, por apoiar o canal há tanto tempo. Boa sorte. Você vai precisar. Tem um pouquinho de hidrogênio aqui em cima. E aí começar a puxar esses... Opa, aqui mais um aqui, ó. Aqui. Esse aqui também dá pra ir buscar. Tem mais? Ah, com certeza tem muito pra cá. Vou até vir nessa direção aqui pra já ir... Abrindo o mapa. Ó, o tronco tá quase... Produzindo o néctar, hein? Fertilização sendo feita, tudo ok. Desabilitada a colheita. E aí o que eu tenho que fazer com esses daqui? Eu também tenho que desabilitar a colheita deles. Vou trazer pra cá, ó. Então o que eu preciso? Eu preciso de uns canos aqui, né? Pra... Ai, meu Deus do céu. Eu não tô acreditando nisso. Eu não tô acreditando nisso. Que eles meteram essa gambiarra. Até agora eu tô... Estou incrédulo. Vou trazer isso aqui pra cá. Deixa aqui por enquanto. Deixa eu ver se a luz tá... Pega certinho. Pega certinho. Não tem erro. A base deu uma... Uma pingolada aí. Porque eles tão focando em tirar as tranqueiras do chão. Preciso puxar isso aqui mais pra frente, né? Enrolando aí pra fazer isso faz tempo. E blocos de malha. Aqui também. Squash fryers. Fries. Vou botar pra fazer. Tem que matar uma foquinha dessa, né? Cadê o Critter Condor? Ah, vai plástico. Fibra? Que diabo é fibra? É o caniço? Mudou o nome? É. Hid Fiber. É isso, mano. A tradução tá meio maluca. Eu preciso liberar lá o... O geyser de água poluída. Vamos lá, vai. Fazer um reservatório de água poluída. Ou eu pressurizo logo ele? Vamos pra lá, vai. Deixa eu ganhar pelo menos a visualização da área. Rapaz, vocês ainda tão comendo essa tranqueira? É só aumentar essa pressão de oxigênio. Fica complicado aqui. Não quero colocar bombas. Vamos pressurizar as células aqui, ó. No próximo episódio. A gente vai na direção das células e do... Opa, tem mais um aqui. E... Mais um. Aqui. Perde acesso muito fácil, né? Pronto. Tem mais roupinha? Não tem. Mas já tá crescendo, já. Próxima... Próxima rodada de roupa tá chegando. É, já tem churrasco. Pode colocar. Ele tá quebrando aqui. Ah, o cocô do... Acabei colocando aqui dentro sem querer, né? Porque eu coloquei isso aqui, se eu não me engano, pra fazer o metal refinado. E acabou ficando no lugar certo. Porque é o cocô dele mesmo que tem que vir pra cá. Tem mais uma foquinha aqui, ó. Quantas tem aqui dentro? Quatro. É... O tamanho aqui tá fora, né? De mais um de espaço. Agora ficou com 96. Certo. É, eu não devia ter colocado pra limpar ainda, né? Acabou me atrasando um pouco aqui nesse episódio. Fica fazendo essas limpezas daí. Tem bastante mão de obra, mas não o suficiente, né? Pelo visto. Preciso trocar todos esses blocos aqui, ó. Tem que... Assim, ó. Tem que passar o... O oxigênio. Tem que... Atravessar pra baixo. Mas eu vou mudar. Vou pressurizar a base no próximo episódio. Vou deixar assim, não. Não gostei. Bom. Temos aí nossa criação... De foquinhas. Né? Temos também a nossa plantação... De bombom tree. Eu acho que eu não tenho nada de... De fertilizante ainda, mas eu pretendo fazer. Né? A água poluída vai ser garantida. Talvez eu faça os banheiros aqui. É muito provável. Finalizando o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Falou. Transcrição e Legendas Pedro Negri